A seca que atinge o semiárido brasileiro é a maior dos últimos 50 anos. E para ajudar os agricultores que vivem na região a enfrentarem os efeitos da estiagem, foi lançado nesta quinta-feira um plano safra exclusivamente para o semiárido. Entre as medidas estão créditos de 7 bilhões de reais, assistência técnica e abatimento de dívidas dos agricultores. O plano vai beneficiar agricultores de nove estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Segundo dados da Defesa Civil Nacional, a estiagem atinge mais de 10 milhões e meio de pessoas e levou 1.428 municípios a decretar estado de emergência. O plano reserva para a safra 2013-2014 7 bilhões de reais, sendo 4 bilhões para a agricultura familiar e 3 bilhões para médios e grandes produtores. 1 milhão e 600 mil agricultores devem ser beneficiados. 95% deles são agricultores familiares. Os financiamentos vão ter juros de 1 a 3% ao ano, menores do que no restante do país. Quem pagar em dia as parcelas vai receber assistência técnica de graça por meio de profissionais qualificados pela Embrapa. O programa de aquisição de alimentos, o PAA, que compra a produção dos agricultores familiares, cria uma nova modalidade para o plano safra do semiárido. Vai adquirir ração animal e sementes e doar para agricultores familiares que perderam a colheita e estão com gado morrendo por conta da seca. Nós estamos estimando 100 milhões de reais no PAA para aquisição de produtos para alimentação animal e 50 milhões de reais para compras de sementes e mudas com distribuição gratuita para os agricultores e agricultoras neste programa. O plano prevê também uma linha de financiamento emergencial de 400 milhões de reais, assistência técnica para os agricultores familiares, por meio da nova Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ajuda de custo de 90 mil reais para 30 mil famílias montarem sistemas de agricultura irrigada e aumento dos preços mínimos de comercialização para o leite e a mandioca. O ministro da Agricultura falou ainda sobre outra cultura, o milho, vendido a baixo custo no semiárido. Que fosse dado todo o apoio ao nosso produtor para que ele não continuasse a perder os seus animais e vesse os seus animais perdidos. Já sobre a dívida dos produtores rurais, a presidenta Dilma Rousseff anunciou uma redução no valor a ser pago. Estão suspensas as cobranças feitas à suspensão das execuções das dívidas, dos seus prazos processuais e do seu prazo de prescrição até dezembro de 2014. Para liquidar as operações de crédito rural contratadas até 2006, nós vamos fazer descontos. Nós vamos, por esse caminho, assegurar esses dois movimentos. Primeiro, que esses produtores pequenos, médios e grandes tenham condições de passar por esse momento difícil. Segundo, que eles tenham condições de entrar neste caminho novo que nós propomos, que é o do Plano Safra, do semiárido para todos os produtores. A presidenta Dilma Rousseff ainda entregou ônibus escolares, 323 máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras para 269 municípios baianos. Também participou da emissão simbólica de um milhão de documentos civis e trabalhistas pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.